É hora, é hora, é hora do recreio Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Hora da gente se encontrar Recreio Olha merenda, que coisa gostosa Sentar com a turma toda no chá Descer no escorrega, correr pelo pátio Saber que a gente pode brincar Melhor você se esconder Porque eu preciso te achar O que que esconde começou Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Ô Dani, vem encontrar com a gente aqui Eu tô aqui no... Pera, deixa eu ler o nome aqui É MC Donites Miga a parede Jogue a bola A brincadeira é o carregão Começa comigo Depois tá contigo Dois quiques de bola no chão Melhor você se esconder Porque eu preciso te achar O que que esconde começou Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Hora da gente se encontrar Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Cuidado, Jamelão, vai pro canto Jamelão, vai pro canto, não vai pra rua, não Vai pro canto, seu animal Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Hora da gente se encontrar Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora do recreio Que legal, nós dois velados aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, por parte da tiqueza É sempre tudo igual, curiosa, xereza Que gostoso, sem pressura, sem disfarce, sem fantasia Que nem no banho, por parte da tiqueza Inocente, eu vou ser tecificado, escrito de cultura Saindo de jeito, quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga é pelada, é que a vergonha é a nacional Vai! Pelado, pelado, nunca morra no ponto Pelado, pelado, nunca morra no ponto Pelado, pelado, nunca morra no ponto Nunca morra no ponto, nunca morra no ponto Eita! Eita! Vamos cá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém.